Na hora de ganhar a lã, Sabrina aceitou doar o sangue do cordão umbilical. Eu achei um gesto bonito para salvar a vida de outras pessoas. É com esse pensamento que 542 mamães já doaram, desde que o primeiro poço de coleta foi criado na maternidade do Hospital Regional de São José, há quatro anos. Para que a doação aconteça, antes de vir para a mesa de parto, a paciente precisa autorizar a coleta. Para isso, uma série de critérios é analisada. Enfermeira responsável, o que a mãe precisa ter para se tornar uma doadora? A mãe tem que ter a partir de 18 anos, gestação de no mínimo 35 semanas, duas consultas de pré-natal, sorologia negativa e o bebê a partir de 2 quilos. Só depois disso é que a doação acontece. Os enfermeiros utilizam este equipamento para realizar a coleta. Enfermeira, como é que é feito o procedimento? Após a saída da placenta, que a gente chama de decitação, a gente recebe num campo estéreo e coloca no suporte. É feito a sepsia com álcool 70%, clorexidina alcoólica, para deixar ele o mais limpo possível. E é funcionado com uma agulha que já tem na bolsa, que é muito semelhante à doação de sangue normal. Depois de coletado, o material usado no tratamento de doenças do sangue, como a leucemia, fica armazenado no emosque até que pacientes necessitem. A distribuição é feita por uma rede nacional e facilita o tratamento, já que não é preciso encontrar um voluntário compatível que aceite a doar. A diferença, a grande diferença do cordão é que o produto já está pronto. O cadastro da medulosa, que é o doador voluntário, ele coleta apenas uma amostra e faz os exames de HLA, que é o código genético do sangue. E o cordão, eu já tenho o produto pronto e armazenado. Ele só depende da compatibilidade do doador com o receptor. Essa enfermeira está sendo treinada para coletar o material em Joinville, onde aproximadamente 600 crianças nascem por ano. Será o terceiro posto de coleta no Estado. Estamos organizando a maternidade para já receber essas pacientes e fazer essa coleta. Estão previstas as entrevistas, as seleções dessas possíveis candidatas, a partir do dia 1º de outubro. Estão previstas, a partir do dia 1º de outubro. Estão previstas, a partir do dia 1º de outubro.